E aí Gravando Pode ir aos irmãos Fazer um vídeo aqui, mostrar a minha esposa Carpino Pode ir aos irmãos Ela está saudando os irmãos A neta está ali também, sauda aí neta Sauda eles Aqui é a chacrinha que Deus preparou para nós Nós estamos fazendo uma limpeza aqui Carpindo um pouquinho Arrastando os cisco Para ficar mais bonito Aqui Deus preparou para nós Nós estamos fazendo uma limpeza aqui Na nossa chacrinha Vou mostrar para os irmãos Que Deus preparou para nós Uma chacrinha aqui no sertão Aqui no bairro da passage Onde para frente aqui A quatro quilômetros Tem uma igrejinha Uma igreja da congregação Hoje o meu vai ter culto lá Nós não pudemos participar lá Porque nós estamos trabalhando aqui Tossamos roupa Mas O próximo domingo nós vamos estar juntos Lá congregando com os irmãos Lá congregando com os irmãos Vamos mostrar para os irmãos aqui A esposa carpindo Nós estamos carpindo aqui Arrastando o cisco Vamos carpir um pouquinho também ali Para os irmãos Para os irmãos Vamos dar neto agora Ela vai filmar nós aqui Carpindo Limpando aqui Depois nós vamos Louvar a Deus Com Tocar um instrumento aqui também Para os irmãos ouvir uns hino Não sei tocar Vou aprendendo ainda Tocar Mas Se eu tropicar aqui nas notas Alguma coisa aqui Os irmãos Não leva mal Porque nós estamos aprendendo ainda Irmãos Só para fazer um vídeo aqui Na nossa chacrinha Para os irmãos Curtir aí E dar um like aí no vídeo No canal do Adriano Capão Bonito Oficial Eu sou o pai dele E estamos aqui Na nossa chacrinha hoje Ele não estava presente Ele ficou lá Vai trabalhar Numa casa de uma irmã Lá Nós estamos aqui Fazendo esse vídeo aqui Não sabemos Trabalhar nessa parte Mas estamos aprendendo Eu vou carpir um pouquinho Vamos ver nós carpir aqui Rafa Filma nós aqui Vamos ver Deixe ele que está aqui Continuem Cuidado Cuidado Vamos lá Vamos lá Vamos pôr ela no fundo 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 Já Mas eu o irmão Agora vamos pôr ela Um pouquinho Vamos ver as carpinas Aqui Aqui o carpino Arrastando o cisco e nós temos uma cortina escarpina um pouquinho, lembrando o tempo passado, o tempo antigo, escarpia, roça, plantava, colhia, colhia, nós estamos escarpindo um pouquinho aqui, vamos escarpiar aqui. Quem não conhece que está aqui, deve dar o que nós estamos fazendo aqui. Vou dar o que vocês para não pegar. Tempo de fazer limpeza, porque o tempo dá frio, os matos não lá. Então, vamos lá. Aqui não esquenta o frio, se é frio aqui, fica até suar. Vou dar uma enxadinha aqui. O matos está meio grande, vamos tirar, limpar tudo sem matos. Se nós pegarmos aqui, vai pegar lá, vai pegar lá naquele mato, não sei que ele limpa. Não dá para pensar hoje, no próximo mês nós vamos ver assim. Nós vamos vir aqui para terminar ele. Se vocês conhecem o serviço aqui, vendeu aqui para terminar? Agora vamos pegar um granetinho ali, vamos tocar um domino aqui para vocês verem. Estão aprendendo a tocar ainda. Estão aprendendo. Está tomando? Estão tomando? Uhum, estou. Vamos pegar um minutinho aqui. Agora nós vamos tocar. Tocar um hino aqui. Ela não sabe onde tocar. Vamos ver mais. Tocar um hino agora. Pode pegar alguma coisa. Tocar dois nem a zero. Vem cobrir aqui um muro. Cadeu de maus. Vamos tocar um hino com as mãos. Não pode pegar o gráfico na hora. . . Amém. 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 E a suapa tem um rio aqui. Mostra o rio. Santo Senhor. � Marce. Que Deus preparou. 左 na frente. Vou colocar o rio aqui. Star tree. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Glória a Deus. Santo é o Senhor. Tchau, tchau. 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 Glória a Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Hino. Tres, sete, cinco. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.